Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Gisele da Silva Nascimento, ela que é coordenadora do CRAM, e a Larissa da Silva Sanches, que é assistente social do CRAM. Nós vamos falar agora da semana em relação ao abuso, semana do relacionamento abusivo, na verdade, né? Várias ações estão acontecendo ao longo desta semana. Para a gente falar um pouquinho sobre esta semana, sobre essas ações, nós vamos conversar com elas agora ao vivo. A quem eu agradeço, bom dia e sejam bem-vindas. Bom dia. Bom, Gisele, vamos falar um pouquinho então, né? Do que se trata essa semana do relacionamento abusivo? Por que desta semana? Sim, essa semana, ela é uma semana que antecede o dia dos namorados. E ela vem no sentido de promover a reflexão e o debate sobre os relacionamentos abusivos. O que vocês programaram para esta semana em Três Lagoas? Essa semana, nós estamos com a semana cheia. Então, nós começamos a semana com as entrevistas. Durante toda a semana, nós estaremos indo nos canais de comunicação, né? Falando sobre o relacionamento abusivo, falando sobre a rede de proteção aqui em Três Lagoas. E sobre os canais de denúncia, como identificar esses relacionamentos abusivos. Nós também iremos fazer uma campanha digital. Nós temos alguns parceiros que nos ajudou nessa ideia de fazer essa campanha digital. Como que essa campanha digital, ela vai funcionar? Essa campanha digital, nós, com o Sindicato do Comércio, a Natura, a Fontrabre e o CRAM vai estar postando nas redes sociais o nosso folder que vem com a explicação do que é o relacionamento abusivo, a rede de proteção, aonde você procurar ajuda. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a maior parte dos relacionamentos abusivos, né? Na internet, ele é maquiado. Então, a gente consegue alcançar esse público mais jovem, né? Entrar, conscientizar esse público mais jovem, trazer a reflexão para esse público. E aí, ainda durante a semana, nós vamos ter palestras nos CRAS, no Grupo Colo de Mãe, trazendo essa conscientização também, os efeitos, né? As pessoas envolvidas, essa violência intrafamiliar. O que que um relacionamento abusivo traz para dentro dessa família? O que é o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, ele é o controle, é aquele elogio velado, é o isolamento da pessoa, é a fase primária anterior à violência doméstica. Porque é onde uma pessoa, ela exerce esse papel, né? De controle. Então, ela começa com aqueles elogios velados. Ai, Ana, eu não gostei da cor do seu batom hoje. Você não pode ficar sem batom, porque eu acho que natural você fica mais bonita. Ah, essa roupa que você vestiu hoje, ah, não tá legal, você pode trocar. É, Ana, a forma de você sentar não é legal, porque não é elegante. Então, assim, são aquelas formas de controle muito velado, que ainda não é uma violência, mas é um controle. Onde existe uma pessoa dominante naquela relação. E isso que você disse, pode futuramente se transformar numa violência doméstica. Começa, assim, com esse controle e futuramente, se as providências não forem tomadas, pode se tornar numa situação mais grave. Sim, pode evoluir para as violências. E aí, começam com as violências mais veladas. Moral, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, uma violência sexual. E a maioria das mulheres, ela só identifica que ela está num ciclo de violência quando chega a violência física, né? Então, assim, o relacionamento abusivo, ele muitas vezes, no início, ele parece um cuidado, um zelo. Eu estou no controle daquele celular, eu estou no controle da rede social, eu estou no controle da família, eu estou no controle das amizades. Então, assim, de início parece, tanto que nós temos uma frase aqui no nosso foder, que ela fala assim, não confunda abuso com excesso de amor. Tudo que é excesso, sobra, né? Exatamente, é prejudicial. E em Três Lagoas, tem muitos casos, vocês registram o CRAM, enfim, registram muitos casos de relacionamentos abusivos? Sim, em 2022, foram registrados 809 atendimentos, né? 809? Já em 2023, esse número foi para 852. Nossa, é muita coisa, né? E, assim, só para a gente clarificar um pouco, o relacionamento abusivo é aquela parte velada, né? E aí, ele surge, ele vem, né, como forma de violência. Quando ele chega no centro de referência, ele já vem como forma de violência, né? Então, esses números já são atendimentos, né, de violência doméstica. Em 2024, até o mês 4, que nós fechamos, nós já temos 266 atendimentos dessa temática sobre violência doméstica. É muita coisa. E isso, assim, a gente fala que é muito, fora aqueles que nem registram, né? O número pode ser muito maior, porque tem pessoas que acabam nem procurando o atendimento, ajuda, né? Exatamente. Sim, e por isso que esses momentos, eles são importantes. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela não se identifica naquele lugar ainda, mas escutando um canal de comunicação como esse, né, que traz as informações, a pessoa, né, ela vê o foderzinho, ela pode se identificar, né? Falar, não, eu estou vivendo, né, um relacionamento abusivo. E como que funciona? A pessoa que está numa situação dessa, ela quer buscar ajuda? O que é oferecido? Qual que é o atendimento que vocês oferecem para essas pessoas? É, o mais importante é ela reconhecer, né? É a aceitação, ela aceitar que ela está passando por esse relacionamento abusivo, né? E depois ela pode estar comentando, conversando com familiares ou com os amigos mais próximos, né? De confiança, né? Ou até mesmo com psicólogos, terapeutas, né? E também pode estar buscando ajuda no DISC 180, né? Que é o atendimento à mulher, pode estar procurando a delegacia da mulher, que é a DAN, né? Ou nós também, pode procurar o CRAN. E como que é o atendimento que vocês oferecem para essas mulheres que sofrem relacionamento abusivo? O atendimento é comigo, com as assistentes sociais, mais as psicólogas, né? É feita essa colhida inicial, né? Que é feita por um grupo de psicólogos e assistentes sociais, onde eles identificam a demanda. E aí, se for um caso de acompanhamento psicológico e ela aceitar, ela segue no acompanhamento psicológico. Onde nesse acompanhamento psicológico é trabalhado, né? As violências, para que elas se identifiquem dentro das violências. É trabalhado o ciclo da violência, é trabalhado as pessoas envolvidas, né? Como que aquilo é prejudicial. E aí, assim, é um combinado, né, Larissa? Entre a mulher e a assistente social e a psicóloga. E a assistente social, ela vai verificar as demandas sociais, né? Que envolvem aquela mulher, às vezes, falta de renda, falta de emprego. Por que aquela mulher está naquela situação? Os filhos, às vezes, precisam ser realocados para um lugar mais próximo da residência dela, né? Então, a rede de apoio dela. Então, é feito todo um estudo junto com a mulher. E relacionamento abusivo não tem classe social, assim como a violência doméstica. Acontece em qualquer família, em qualquer situação financeira. Sim, sim. E, assim, outrora, né, a gente imaginava que isso acontecia dentro da vulnerabilidade. E não, está dentro da sociedade, né? Sim. A gente viu o caso mais recente que ganhou muita repercussão, que foi o caso da Ana Hickman, né? Que viveu um relacionamento abusivo. Isso ganhou muita repercussão. E aí, as pessoas entenderam, talvez, que isso realmente não acontece só nas famílias mais pobres. Isso acontece em qualquer situação. E as pessoas precisam buscar ajuda, né? Sim. E é engraçado, né, quando você fala da Ana Hickman, a gente, quando a gente vê, a gente dava uma surpresa, assim, nossa, ela vivia. E, assim, os sinais eram claros pra sociedade, né? E só quando ela saiu da boca dela que ela vivia, que a gente abriu o olho, né? Como que é diferente, né? Exatamente. Mulheres, né, enfim, precisam buscar ajuda. Tem o CRAN, que funciona onde? Como que as pessoas buscam ajuda? Qual que é o endereço, o local? Sim. O CRAN, ele recebe encaminhamentos de toda a rede. E ele também recebe demanda espontânea. Nós ficamos situados ali na rua Joaquim Martins, 603. Aí nós temos um número que ele é o WhatsApp. Então, essa mulher, ela pode entrar em contato conosco, ela pode, né, conhecer um pouco mais do serviço. O telefone é 984-27-2978. O endereço ali é meio ruimzinho. É atrás do 9 Estrela, da Clodoaldo. Dois quarteirão pra trás, perto do IST. Certo. O local de fácil acesso. E é importante isso, até o WhatsApp, porque às vezes as mulheres ficam com receio. Ai, você exposta. Não. É mantido todo o sigilo. É uma coisa bem sigilosa, né, do atendimento. É importante falar isso daí, né, porque a mulher, ela chega, né, existe uma recepção, existe uma sala de espera. Nós atendemos somente mulheres, né, então ela vai ter esse sigilo preservado, ela vai ter esse cuidado, esse zelo mesmo. E assim, pra conhecer. E é igual disso, né, se essa mulher não se identificar com o serviço, né, Larissa? Uhum. Isso. Mas a gente tá lá pra isso, pra acolher. E ela pode estar indo com a criança também, né, Chico? Isso. Bem lembrado. E tem um prazo, um período pra ela ter esse atendimento, receber todo esse atendimento, essa assistência que o CRAM oferece? Não, nós não temos prazo. Porque cada caso é um caso individual. Então, vai ter mulheres que ela vai chegar lá e ela vai passar pelo atendimento e ela vai falar assim, olha, a situação não me gerou traumas, eu não preciso do acompanhamento psicológico, eu preciso da ajuda de vocês pra me nortear aonde eu vou buscar os meus direitos de pensão, de casa. É importante falar que a gente também tem um advogado que ele nos auxilia nesse processo, né, de... Porque assim, a mulher quando ela decide, né, às vezes romper, mesmo porque assim, a gente sempre fala que a nossa ruptura é contra a violência, não é do casal, né? A gente quer que essa mulher se empodere, que essa mulher, ela auto se fortaleça pra ela identificar o que que é violência ali, ela cortar. Você não defende a separação, é verdade? Já claro isso, é, ah, querem separar os casais, não é isso, né? Não, de forma nenhuma. A gente quer que eles vivam bem. Então assim, é... Não existe um prazo, porque às vezes ela vem com a demanda dessa, que é uma demanda de pensão, uma demanda de bens. Mas agora existe aquelas que realmente, assim, que passou por uma violência psicológica muito grave, que ela precisa de um acompanhamento, às vezes três meses não é suficiente, às vezes, né, precisa de um tempo a mais, então é avaliado, cada caso é avaliado. E o relacionamento abusivo acontece só em caso de mulheres ou homens também? Também, né? Tem, vocês têm registro desses casos? Assim, é que a gente trabalha com mulheres, né? Com os homens a gente não tem, né? Então a gente trabalha exclusivamente com mulheres. Mas nós vimos recentemente, né, o homicídio de um rapaz, né, um músico aqui em Três Lagoas, né? Então assim... Acontece também, né? É, acontece, né? E aí, só que pros homens não tem esse atendimento. Ah, os homens, ele tem a rede de saúde, né? Que tem esse atendimento também voltado, né, pra questão da psicologia, né, da terapia. Então assim, nós temos, né? É que acontece mais envolvendo mulheres, é muito maior, né? É, porque tem a questão da desigualdade do gênero, né? A gente sabe que isso é fato, né? Uma questão cultural mesmo, né? É fato. Infelizmente, né? Bom, então fica aqui o recadinho pras mulheres, né, que estão vivendo num relacionamento abusivo, precisam de ajuda. Tá aí, nós estamos na semana que se comenta bastante sobre isso, sobre essa questão do relacionamento abusivo. Várias ações vão acontecer aqui em Três Lagoas. Quem precisar de ajuda é só procurar o CRAM. Isso.